Vamos começar falando do Botafogo, foi mais econômico, é verdade, mas ganhou do Fortaleza. A velha guarda alvinegra tem saudade. Não que os mais de 12 mil presentes sejam um público decepcionante, mas essa torcida tem potencial para bem mais. Claro, desde que o time ajude. A gente sabe que a culpa do estádio estar com poucos torcedores é nossa, porque a gente não vem de grandes resultados. É da empolgação dos mais novos que o Botafogo precisa. Que pilha é essa, minha gente? Nem tão menino, nem tão baixinho, mas o Eric ainda tem um pouco dessa disposição. O atacante de 24 anos, 1,70m, brincou com a zaga do Fortaleza no primeiro tempo. Na jogada do Diego Souza, ele quase marcou de cabeça. Que defesa sensacional do goleiro do Fortaleza, arreveja! Após essa arrancada linda do Eric, o Felipe Alves ainda fez outra boa defesa. Disparou, ficou na cara do gol, Felipe Alves! Procurei fazer o gol ali duas vezes, o Felipe foi muito feliz, mas vamos continuar tentando que uma hora o gol vai sair. Em time treinado por ex-goleiro, dos bons como foi o Rogério Senes, a cobrança começa debaixo da trave. Por falar em ex, o futebol tem uma lei conhecida a respeito. Jogadores sempre maltratam ex-clubs. Hoje tem lei do ex? Se Deus quiser, tem o Maxi, né? O Wellington Paulista, de tantos gols pelo Botafogo no passado, tentou cumprir a risca legislação. Logo no início do jogo, acertou a trave do gatito. Wellington, a trave! E de tanto reclamar com o Wagner Hillway, convenceu o árbitro a rever esse empurrão do Gilson pra cima dele. Pênalti não marcado dentro do campo, infelizmente na checagem no vídeo, o Hillway manteve a sua decisão. Erro grave da arbitragem. Veio o meu VAR, olhou o VAR e também não deu pênalti. Vocês estão me falando que foi pênalti. É pênalti, tem que dar, mano. Se tem o VAR, é pra quê? Não é pra auxiliar eles? Então tem que auxiliar, eles não querem ajudar? Mesmo sem substituições, o Fortaleza voltou melhor no segundo tempo. Pressionou o Botafogo. Então, o Barroca mudou. Aos 12 minutos, o Alex Santana entrou no lugar do Bucheiro. O Botafogo voltou a atacar. O Diego Souza sofreu um pênalti, mas o juiz nem deu bola pro VAR. O jogador do Fortaleza, quinteiro, em nenhum momento alcança a bola. Penalidade não marcada. O gol sairia com a bola rolando mesmo. Novamente, um cruzamento do Diego Souza. Uma cabeçada do Eric. Defendeu o goleiro! Alex Santana! Pro Botafogo! O Fortaleza pressionou até o fim, mas não conseguiu empatar. Vitória por 1x0 do Botafogo. Apertada. Como aquela da última semana contra o Bahia. Dois jogos seguidos no estádio Nilton Santos. Duas vitórias contra times do Nordeste de camisa azul, vermelha e branca. Só que a Série A não tem mais nenhum tricolor com essa configuração. Pra ter um 2019 tranquilo, o time vai precisar de muito trabalho e serenidade. A gente tem que entrar com esse espírito, querendo ganhar. E hoje, tivemos poucas oportunidades, mas oportunidades importantes. E a gente tá ganhando consistência, a gente tá crescendo como equipe. E isso é muito importante. Um time dedicado, porém calculista. A espera da torcida nesses jogos em casa? Pra animar. Pra pular um pouco mais. Tchau.